O coordenador da campanha do Magno Magalhães e também do Alexandre Almeida em Caxias. Para chamar o nosso amigo Anderson Pego, vamos aplaudir, por favor! Quando o deputado Alexandre e o deputado Magno me chamaram para eu ser o coordenador da campanha, eu aceitei, porque eu vi, um desafio. Um desafio para a minha vida, chegar em Caxias, uma cidade que eu já morei aqui há sete anos atrás, e mostrar meu trabalho político de coordenador de campanha. Não é essa mudança que a gente vê nos outros candidatos aqui de Caxias. O que a gente vê, a mudança deles é de pai para filho, é de tio para sobrinho, é de marido para mulher. E a gente tem que acabar com isso aqui em Caxias. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.